Mais um vídeo do nosso curso de Moodle e agora falaremos sobre o recurso Wiki. Acredito que todos já devem ter utilizado, explorado ou até mesmo editado a Wikipédia, muito famosa na internet. A ideia é exatamente a mesma, contudo, criada dentro da estrutura da disciplina, em que a construção daquele conjunto de páginas semelhante ao que nós temos lá na Wikipédia é feita pelos alunos e pelo professor dentro da disciplina. É muito fácil de configurar e fácil de utilizar. Vamos lá? Em uma disciplina, o professor vai clicar em adicionar recurso ou atividade e escolher a Wiki. O professor precisa dar um nome para essa Wiki e eu vou chamá-la de Conhecendo o Moodle. Aqui o professor fará uma descrição de como se dará esta atividade. Colocará instruções para o aluno, carregará arquivos, enfim, vai explorar esta área para que melhor possa conduzir essa atividade junto aos alunos. Não é um campo obrigatório, mas é um campo importante. E no modo Wiki, você vai escolher o modo Wiki colaborativa, em que todos os alunos podem contribuir na construção do texto. É obrigatório também que o professor comece com a primeira página, porque o Wiki nada mais é que uma série de páginas. E o professor inicia a primeira. Ele instiga os alunos a desenvolver esta primeira página e criarem também outras páginas. Vamos colocar aqui, então, que esta primeira página se chamará Definições. No formato, é importante que o professor deixe o formato HTML. Existem outros formatos, contudo, eles não são muito conhecidos e podem gerar um certo tipo de confusão na hora da edição. O HTML é o mais fácil e nada mais é que um editor igual a este que nós estamos utilizando. Feito isso, é clicar em Salvar e Mostrar. E aqui ainda eu posso fazer algum tipo de alteração, se não é criar página. E é aqui, por meio deste editor, que o professor vai construir a primeira página. Vai escrever o conteúdo aqui. Voltando aqui, e agora com o conteúdo escrito, vocês perceberam que tem alguma coisa diferente nele? Algumas palavras estão entre colchetes. E estas palavras selecionadas e que estão sobre colchetes, constituirão possibilidades aos alunos de construírem novas páginas. São palavras que ficarão destacadas no texto e poderão ser escritas em outras páginas pelos alunos. Os alunos, por sua vez, na construção desta página, poderão deixar outras palavras também em colchetes, constituindo assim a possibilidade de outros colegas também construírem novas páginas falando sobre aquele assunto. Realizado, então, as adequações necessárias nesta página, basta o professor clicar em Salvar. Aquelas palavras que estavam entre colchetes ficam destacadas na cor vermelha. E ao clicar sobre qualquer uma delas, o usuário é levado, então, a criar uma nova página. Isto significa que estas palavras carecem de uma definição, carecem de uma explanação. Agora, eu vou entrar com uma conta de aluno e vou simular como que o aluno daria continuidade a esta tarefa. Agora, com a minha conta de aluno, eu vou acessar a wiki criada, então, pelo professor. O aluno vai visualizar a wiki criada, vai clicar no ícone e ele vai fazer a primeira leitura daquela página criada pelo professor. E, de acordo com as instruções deixadas pelo professor, o aluno vai dar continuidade à escrita desta wiki. Ao clicar em qualquer uma daquelas palavras que estão em destaque, ele vai ser levado, então, à criação de uma página. Vai clicar em Criar Página e vai escrever a respeito daquele conceito que ele tem o maior domínio. Realizada a escrita, o aluno poderá ainda colocar alguma palavra, uma frase, uma definição entre colchetes, para que o outro colega possa fazer uma contribuição ou simplesmente deixar desta forma. Basta clicar em Salvar. Para que ele retorne à página inicial, basta ele clicar em Mapa. E ele perceberá que existem duas páginas já criadas, a de Definições e a Livro. Vai clicar, então, em Definições. Ele retorna para aquela página principal e já percebe que existe a página Livro definida. E o aluno, ele não precisa ficar restrito à edição de novas páginas. Ele pode contribuir também para a edição da página principal, aquela iniciada pelo professor, e complementar as informações na página principal que ele julgar necessário. Para isso, o aluno vai clicar em Editar. E ele pode fazer, então, uma entrada de texto. O aluno, além de fazer uma entrada de texto na página principal, e pode colocar qualquer palavra entre colchetes, para que outros colegas possam desenvolver outras páginas. E esta dinâmica de complementação, construção de novas páginas, vai perdurar por todo momento que durar a construção dessa wiki dentro da disciplina. Realizadas as alterações, basta o aluno clicar em Salvar. E agora, o texto feito pelo aluno, bem como a inclusão de uma possibilidade de uma nova página, aparecem aqui na página principal. E agora, vamos retornar para o perfil de professor e ver as alterações realizadas pelo aluno. Agora, já no perfil de professor, eu vou clicar aqui na wiki colaborativa. E perceba, então, as alterações realizadas pelo meu aluno fictício. Ele incluiu uma página nova para o livro e colocou uma frase a mais aqui. O professor pode navegar pelo conteúdo criado pelo aluno e em mapa ele vai retornar para a página principal. O professor consegue verificar o histórico de alterações. Algumas alterações foram provocadas pelo meu perfil de professor e outras alterações na página principal foram provocadas pelo meu perfil de aluno. Eu posso comparar o que foi feito por um perfil e foi feito pelo outro perfil. Ao navegar pelas páginas criadas, eu consigo também verificar o histórico. Veja que esta página denominada livro foi escrita somente pelo meu aluno fictício. E desta forma, o professor consegue avaliar a contribuição de todos os alunos da disciplina.